Aprender matemática muitas vezes pode parecer difícil, porém, com dedicação e aplicação, a disciplina se mostra mais fácil. Os alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental Fernando Ferrari, localizada no bairro Rincão dos Ilhéus, em Estância Velha, trabalham de uma forma diferente, pois são estimulados a criarem soluções próprias para a resolução dos problemas. E o resultado desta proposta inovadora fez com que a escola conquistasse sete menções honrosas nos níveis 1 e 2 e uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, assegurada por Vitor Pelizzoli, de 13 anos do sétimo ano. A medalha chegará apenas em 2016, mas o estudante já garantiu uma bolsa de iniciação científica patrocinada pela UBMEP na Unisinos. As aulas serão à distância e presencial, mas a escola fornecerá toda a infraestrutura necessária nos laboratórios para o acompanhamento das disciplinas. Em um todo, a escola teve um desempenho positivo, pois 110 alunos participaram das provas do OBMEP e 20 deles avançaram para a segunda fase.